Aê, Denis e Kevinho, Kevin e Denis, esquece, é outro patamar bebê Eu fiquei sabendo por aí, que o seu coração não tá doendo mais Parou de doer quando eu te conheci, te conhecer assim foi bom demais Do baile pro carro, do carro pra casa, da casa pra cama e da cama pro chão Ainda bem que aquele idiota machucou seu coração Eu não te prometo amor, mas eu vou fazer gostoso todo dia Se ele te machucou, se ferrou, perdeu melhor o bumbum da vida Eu não te prometo amor, mas eu vou fazer gostoso todo dia Se ele te machucou, se ferrou, perdeu melhor o bumbum da vida Eu fiquei sabendo por aí, que o seu coração não tá doendo mais Parou de doer quando eu te conheci, te conhecer assim foi bom demais Do baile pro carro, do carro pra casa, da casa pra cama, da cama pro chão Ainda bem que aquele idiota machucou seu coração Eu não te prometo amor, mas eu vou fazer gostoso todo dia Se ele te machucou, se ferrou, perdeu melhor o bumbum da vida Eu não te prometo amor, mas eu vou fazer gostoso todo dia Se ele te machucou, se ferrou, perdeu melhor o bumbum da vida Senta menina, senta, senta e vai Joga esse bundão, joga esse bundão Senta menina, joga esse bundão É o outro patamar, esquece Tchau 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 Tchau